Eu sou um dos fundadores da Hytro, que eu comentei com você, com vocês. A Hytro é uma empresa brasileira focada no desenvolvimento de soluções para a produção e purificação de hidrogênio. Vou falar um pouquinho da nossa história. Fundamos a empresa em 2003, eu e um grupo de mais quatro pessoas, como um spin-off do laboratório de hidrogênio da Unicamp. Isso daqui, isso quer dizer que, na prática, o nosso sonho, quando a gente criou a Hytro, era de tornar produto o que a gente estava desenvolvendo no nível de laboratório. Daí a gente criou uma empresa com forte aplicação de pesquisa e desenvolvimento e focado, de fato, na inovação, desenvolvimento tecnológico. Nós criamos um time muito forte, com mestres e doutores, focados na geração alternativa de energia e na produção renovável de hidrogênio. Então, como eu citei para vocês, a história da geração solar fotovoltaica, ela passa também por projetos importantes da Hytro e pela história da Hytro. Um dos fundadores da Hytro, o João Carlos, ele é um especialista em geração solar fotovoltaica. O mestrado dele, em 1998, já foi voltada para a geração solar fotovoltaica. O mestrado dele, o doutorado dele, já foi na produção de hidrogênio a partir do etanol. Só para citar alguns exemplos. Nesse time multidisciplinar, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas, por exemplo, sociólogos, jornalistas, advogados, engenheiros, químicos, físicos, etc. Que trazem para a gente também esse embasamento do impacto social, econômico, ambiental. Sem contar que no próprio curso de doutorado em planejamento energético, esses são pontos muito importantes a serem considerados. Em 2015, nós construímos a nossa sede aqui na região de Campinas, eu moro em Campinas, na região de Campinas, em Sul Maré. Em 2020, dado exatamente esse panorama da migração, da visão da utilização dos combustíveis fósseis para a visão da utilização do hidrogênio renovável, A Hytron, naquele momento quando a Alemanha colocou que ela, a partir de 2050, seria uma sociedade do hidrogênio, não mais do petróleo. E que a Angela Merkel disponibilizou da ordem de 9 bilhões de euros para essa transição. A Hytron era uma das únicas cinco empresas no mundo que dominavam a tecnologia para a produção desse hidrogênio renovável. E aí, a gente uniu esforços com o grupo Neumann-Nesse, que é um grupo de economia alemã, que já tem 192 anos e que é líder global na produção de compressores para hidrogênio. Juntos a Hytron e a Neumann-Nesse, nós hoje disponibilizamos para os nossos clientes soluções completas que vão da geração renovável de combustíveis, da geração renovável de hidrogênio e sua compressão, armazenamento e uso, por exemplo, na mobilidade, que foi colocada também pelo Juliano como uma das grandes alternativas para o mercado global futuro. Hoje, a Hytron é parte de um jogo global e eu tenho uma honra de falar para vocês isso. É o contrário do desenvolvimento normal, nós somos o centro de excelência global do grupo Neumann-Nesse, com engenharia brasileira, tecnologia brasileira, sendo disponibilizada para o mundo através desse grupo. Nós somos da ordem, hoje, com números atuais de 1.500 funcionários, o grupo Neumann-Nesse, estamos presentes em 10 países estratégicos, vocês podem ver que a Ásia, Europa, Oriente Médio, Américas, nós temos uma capilaridade global das nossas soluções e o grupo é um grupo familiar que fatora aí da ordem de números mais recentes, de 2021, da ordem de 350 milhões de euros. Falando da cadeia, da cadeia de valor do hidrogênio, a gente tem uma visão aqui que eu queria compartilhar com vocês, porque a responsabilidade de você, como jornalista, é passar as informações adiante. Hoje calhou de sermos dois engenheiros fazendo essa palestra para vocês, eu não queria ser muito técnico, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem para poder trazer o tamanho das oportunidades que esse mercado traz, por exemplo, para o nosso país e para o mundo. A Heiton também é uma empresa focada na geração renovável de eletricidade e combustíveis. O grupo Neumann-Nesse, dentro do grupo Neumann-Nesse, nós temos uma empresa que faz a produção de biogás e biometano, uma empresa chamada Arcano, exatamente para que a gente tenha a possibilidade de usar resíduos para a produção desse gás e, a partir desses resíduos, a gente produzir hidrogênio verde, por exemplo, ou mesmo utilizar nos processos industriais, etc. Como o grupo Neumann-Nesse é um grupo especializado na compressão de gases, seja o biometano, seja o hidrogênio, etc., a gente consegue viabilizar, a partir dessas tecnologias, o uso desses novos insumos e desses insumos renováveis para diversas aplicações. Nós também temos tecnologia para a produção de hidrogênio a partir do biometano. Somos a única empresa no mundo que tem tecnologia para a produção do hidrogênio a partir do etanol, outra fonte renovável para a produção de hidrogênio. E temos despontado, principalmente no nosso país, na América Latina, como uma das empresas líderes no fornecimento de sistemas para a produção de hidrogênio, utilizando exatamente as fontes renováveis, como a eólica e a solar. Claro, que uma vez que entra eletricidade e água num sistema desse tipo, independente da eletricidade, ele produz o hidrogênio renovável, se a geração for renovável de eletricidade, ele produz esse hidrogênio renovável para diversos usos. E aí entra uma cadeia brilhante de novas oportunidades, porque a gente passa a ter, com o hidrogênio, não mais a dependência de um combustível. Hoje a gente depende do petróleo, porque a gasolina deriva do petróleo, o carosene de aviação deriva do petróleo, o óleo diesel depende do petróleo. E o hidrogênio, ele entra como um vetor energético que pode ser produzido a partir de diversas fontes, como eu comentei com vocês agora há pouco. E que, uma vez que esse combustível, eles são duas moléculas de hidrogênio, é HH, por isso que fica H2, eu não tenho carbono nenhum nessa molécula. Então, quando eu uso o hidrogênio, eu não emito gases de efeito estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Bom, uma vez que a gente produz esse hidrogênio, a gente precisa de uma cadeia de valor enorme. Tudo isso que a renovável traz para a gente é geração de emprego. Seja na geração da energia elétrica, seja na geração através da biomassa, seja nos compressores, seja nos sistemas de produção de hidrogênio, na logística de transporte desse hidrogênio para diversos setores, inclusive o setor automotivo. E dentro do grupo Neumann-Nesse, nós temos soluções para toda essa cadeia de valor. Desde a produção do gás, como eu comentei com vocês, a produção do hidrogênio a partir dos sistemas da Hytro, a compressão desse hidrogênio para diversas aplicações, e a reconversão desse hidrogênio em eletricidade, quando isso for requerido também. Dessa forma, só para frisar, não vou entrar nos detalhes técnicos dessas questões, mas só para frisar, a Hytro, então, dentro do portfólio de produtos, fornece soluções para a produção do hidrogênio renovável, a partir da eletricidade da água, que são sistemas chamados de eletrovisadores, ou a partir da produção de hidrogênio verde a partir de combustíveis, por exemplo, do biometano, do etanol, do gás natural, etc. A gente pode produzir hidrogênio, lógico, quando eu falo da produção do hidrogênio a partir do gás natural, essa não é renovável, é chamada de hidrogênio cinza, e ela, de fato, tende a ser cada vez menor, mas quando eu falo do biometano, ou seja, do biogás purificado para a produção do hidrogênio, eu estou falando desse hidrogênio renovável, quando eu falo do etanol, também estamos falando do hidrogênio renovável, e algumas aplicações, como as automotivas, passam pelo uso de um hidrogênio ultrapuro, que é, aí daí eu tenho a necessidade de ter um equipamento que faça essa purificação desse hidrogênio. Tudo isso que a gente mostra aqui, a gente imaginando dentro de uma cadeia industrial, a quantidade de indústrias que se beneficiam, e de emprego e de renda que se beneficiam com esse tipo de cadeia de valor. Para compartilhar com vocês, esse é um equipamento chamado eletrolisador, esse é um dos equipamentos que podem produzir hidrogênio verde, se essa geração de eletricidade for renovável, prioritariamente, globalmente, essa geração renovável tem sido estimulada que ocorra a partir da geração solar fotovoltaica e eólica, e esses equipamentos, chamados eletrolisadores, é que vão viabilizar a produção desse hidrogênio renovável, preferencialmente de forma descentralizada, que vai trazer, de fato, essas oportunidades dentro desse novo mundo mais renovável e menos poluente. Quando eu comentei, por exemplo, sobre a visão de termoelétricas para esse tipo de aplicação, isso é muito interessante compartilhar com vocês, porque a primeira máquina de produção de hidrogênio verde, na escala de megawatt no Brasil, ela está sendo liderada por um projeto da própria usina térmica da EDP no Porto do Pecém. Então, eles estão implementando a geração solar fotovoltaica, não vai ser utilizada a eletricidade da usina, que é uma usina fóssil, ela é ar-carvão. Está sendo implementado um parque de geração solar fotovoltaica, que vai viabilizar a geração renovável desse hidrogênio, a partir dos sistemas de eletrólise, e esse hidrogênio gerado vai substituir combustíveis fósseis na geração, na refrigeração das turbinas, e vai também poder gerar uma cadeia de valor local que utilize, de fato, esse combustível renovável, tentando utilizar esse projeto como um piloto, uma demonstração para o que pode vir a ser, também dentro do próprio Estado do Ceará, e para o Brasil, uma economia mais renovável e mais focada no uso da geração renovável e do hidrogênio verde. Então, nós temos também a satisfação de ter sido a empresa que fornece a solução da produção do hidrogênio, aqui nesse projeto, e eu tenho visto estímulos enormes do governo do Estado do Ceará em priorizar o hidrogênio, está sendo criado um hub de hidrogênio no Estado do Ceará, muito importante, onde o Estado do Ceará e o Brasil entram no rol de um dos principais países no mundo para produção e exportação desse hidrogênio renovável. Então, esses são, na verdade, esse é o trâmite que eu sigo nessas tratativas por tratarmos especificamente da questão da renovabilidade, esses são os estudos que a gente tem visto acontecer, por exemplo, no governo do Estado do Ceará. Isso é interessante porque, numa vez que a gente tem todo esse potencial de geração solar fotovoltaica e eólica no Estado, e como os níveis de insolação e os padrões de vento são muito constantes comparados a outras localidades, é possível que essa região, a região nordeste do nosso país, desponte como uma das principais regiões para a produção do hidrogênio mais barato no mundo. E quando um país como a Alemanha, como eu citei no início, ela se coloca e faz um plano para chegar até 2050 com o mínimo de dependência dos combustíveis fósseis, eles também citaram naquele momento que eles conseguem produzir apenas 11% de todo o hidrogênio que eles vão consumir dentro da Alemanha, por exemplo, e por isso eles precisariam incentivar uma cadeia de exportação, ou seja, importação para a Alemanha desse combustível hidrogênio renovável. Então isso vai trazer para a gente realmente uma quantidade enorme de oportunidades para essa região, e como eu sou do Ceará, eu fico muito feliz de imaginar uma prosperidade desse nível dentro do nosso Estado, principalmente por se tratar de, além de tudo, utilizando fontes renováveis para essa geração. E isso vem dentro de um arcabouço que pode elevar cada vez mais o valor agregado desse hidrogênio em diversas formas. Eu também acredito que durante um processo de transição que a gente está vivendo, por exemplo, só para citar aqui um caso que ele é mais premente, quando a gente tem, por exemplo, um avião movido a um querosene de aviação, fóssil, é mais difícil eu substituir aquele avião por um outro tipo de avião, por exemplo, um avião movido a hidrogênio diretamente. Então, como que eu faço que aquele avião que consome querosene de aviação passe a não contribuir com o aumento do CO2 na atmosfera? Uma das formas de fazer isso é eu produzir aquele querosene de aviação não por rota fóssil, mas por rota renovável. Então, a Hytron tem um projeto muito importante com a Repsol Sinopec, com o Instituto Senai de Inovação do Rio de Janeiro e com a Universidade de São Paulo, onde nós estamos criando o primeiro, a primeira máquina que vai produzir hidrogênio a partir de fontes renováveis, capturar CO2 da atmosfera, transformar esse CO2 em monóxido de carbono, CO, porque quando eu tenho monóxido de carbono mais hidrogênio, eu tenho chamado um gás de síntese e isso quer dizer que a gente consegue sintetizar qualquer hidrocarboneto a partir dessas fontes renováveis. Então, por exemplo, a primeira etapa desse nosso projeto prevê a geração de diesel, chamado e-diesel, e vem de eletricidade, porque esse combustível vai vir lá da solar, lá da eólica, esse e-diesel, ele pode ser utilizado diretamente, por exemplo, num caminhão que tem motor do ciclo diesel, ele é um combustível chamado drop-in, totalmente substituível. E aí a gente está falando, poxa, de repente, durante um período, até os veículos ficarem eletrificados barra eletrificados mais hidrogênio, a gente precisa entender que eu posso, por exemplo, utilizar o mesmo veículo, porém, produzindo aquele mesmo combustível de forma renovável. Esse projeto da gente, nós vamos até o diesel a partir desse ano, então, nesse ano, em 2023, na Hytron, a gente já vai estar produzindo os primeiros litros de diesel renovável, drop-in, e nós devemos até 2023, até o final de 2023, também já estar produzindo querosene de aviação renovável usando essa mesma rota. É importante também comentar com vocês que no governo do estado do Ceará, a gente também tem tido incentivos para implementar, quando essa tecnologia estiver mais desenvolvida, em projetos de demonstração, equipamentos que possam gerar também esse hidrogênio renovável e esse combustível renovável, querosene de aviação, para a aplicação, por exemplo, nessa aviação. Como eu tenho, talvez, eu tenha mais acesso a essa realidade, o time que trabalha, que eu tenho contato, é mais voltado para essa renovabilidade, eu trago esse contraponto também dos incentivos que estão acontecendo para que essa seja uma realidade no futuro. também para eu não ficar falando só do governo do estado do Ceará, não do governo em si, porque eu não tenho um partido político, mas na verdade do que tem acontecido, incentivado pela Secretaria de Desenvolvimento do estado do Ceará, eu também passo para uma outra térmica, por exemplo, a Termop, que fica em Pojuca, no estado de Pernambuco, um projeto que a gente recém assinou, onde lá nós também vamos produzir hidrogênio verde, comprimir esse hidrogênio, armazenar esse hidrogênio e abastecer, por exemplo, um Mirai da Toyota, movida a hidrogênio, uma empilhadeira movida a hidrogênio, para que a gente possa já começar a demonstrar como que vai ser o uso dessa mobilidade eficiente a partir do uso desse vetor energético. Então, a primeira estação de abastecimento veicular hidrogênio do Nordeste Brasileiro vai ser implementada em Pojuca, em Pernambuco e dentro de uma usina térmica. Isso é bom, porque a usina térmica se sente pressionada, ela sabe que está poluindo, então ela se sente pressionada para criar projetos que possam, de fato, ajudar nessa transição energética e quem sabe, num futuro, essa transição possa passar também para os combustíveis utilizados na usina ou mesmo, de repente, nem existam mais essas usinas lá na frente. Um suporte estratégico, uma visão estratégica também importante, eu vou passar muito rápido sobre isso, é relativo às questões globais que estimulam essa geração net zero, ou seja, com balanço de emissões reduzidas ou zero. Aqui, em verde, são os países que já estão com legislação implementada, nesse verde mais escuro, no verde mais clarinho, que é o caso do Brasil. O governo já tem um posicionamento, mas não existe uma legislação nesse sentido. No caso, em vermelho, está em progresso e em amarelo, ainda está em discussão. Em cinza, eles não têm ainda uma visão nesse sentido. Quando a gente está falando de mecanismos de incentivos para a produção do hidrogênio renovável, já existem 16 países com essas metas e investimentos acontecendo, incluindo aqui os Estados Unidos, uma boa parte da Ásia, da Europa, etc. No Brasil, essas políticas estão em preparação e existem outros países que também estão começando a entender a possibilidade e até as oportunidades que vão existir a partir dessa realidade. Esse é um dado que eu queria mostrar para vocês, que olha só, quando a gente está falando da geração de hidrogênio renovável, hoje da ordem de 50% do custo do hidrogênio produzido, ele é relativo ao equipamento de produção, por exemplo, o eletrolisador, aquele que eu mostrei para vocês, e é quase 50%, 50%. Os outros 50% é relativo ao custo da eletricidade. Estima-se que em 2030 os custos desses equipamentos caiam para um nível que o impacto do preço da geração elétrica seja da ordem de 88%, e aí se mantém entre 88% e 90% o impacto do preço da eletricidade no custo do hidrogênio. Isso que é importante para a gente, por quê? Porque isso quer dizer que o Brasil, o Nordeste, ele é um dos lugares no mundo onde a geração eólica e solar são mais baratas. Hoje, no Brasil, naquela região, a geração de eletricidade é dada por volta de um terço do custo dessa mesma geração, por exemplo, na Europa. Então, isso vai trazer para a gente, sem dúvida, um grande mercado renovável, dependente dessa geração renovável de solar e eólica. Os papéis da Reiton, então, a gente tem Memorando de Entendimento com o Governo do Estado do Ceará a respeito da implementação desse conceito. Lançamos a semente para, junto com o Ministério de Minas e Energia, com a FIENG, com o Governo do Estado de Minas Gerais, o Ministério de Minas e Energia é muito forte nesse sentido também, Ministério de Ciência e Tecnologia, onde a gente lançou o programa Minas do Hidrogênio e a gente está vendo todas as oportunidades que possam vir para agregar a cadeia de valor também, gerando emprego, gerando renda e aproveitando esse potencial renovável do Estado de Minas Gerais para incluir o contexto do hidrogênio. A gente também tem feito alguns estudos e parcerias internacionais onde a gente tem trazido para o contexto o mapeamento do setor do hidrogênio no Brasil e a importância da evolução desse segmento para o nosso país. E aí, nesse caso, mais uma vez, eu ressalto isso. Aqui, a gente não pretende, pela Hytron, a gente não pretende que o Brasil saia ganhando apenas por ter a geração solar fotovoltaica e a eólica, mas que a gente produza esses equipamentos a partir do nosso país, deixando o valor agregado no país, deixando os impostos no país e deixando os empregos também no nosso país. Então, a gente acredita que essa geração renovável, essa geração do hidrogênio verde e o mercado que está se apontando global para o uso desse hidrogênio verde venha viabilizar de fato uma nova era para o nosso país onde a geração renovável seja prioritária e com o valor agregado aqui dentro. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar conversando aqui hoje e fico também à disposição para perguntas hoje e sempre, sempre que for necessário. Vai ser um prazer poder estar com vocês novamente.